Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês e antes de falarmos da notícia que vocês viram aí no título, já peço que deixem seu like aqui embaixo se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal e lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pelo World Football, o melhor aplicativo pra você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de todas as notícias além de acompanhar os jogos em tempo real, inclusive o aplicativo está de cara nova com um visual totalmente moderno então não perde tempo e faça o download, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e como vocês viram aí no título, hoje vamos falar do Palmeiras que já tem um novo alvo após a recusa de Miguel Ângel Ramírez isso mesmo, após não de Ramírez, Palmeiras conversa com Kik Setien após a demissão de Vanille em Luxemburgo, o Palmeiras segue em busca da contratação de um novo treinador o primeiro nome da lista, Miguel Ângel Ramírez, recusou a proposta e por conta disso o Verdão começou a conversar com Kik Setien a informação foi divulgada pelo Marca e confirmada pelo Esporte Interativo segundo o repórter Marcelo Beckler, o interesse do Palmeiras no treinador ex-Barcelona é real e as conversas já foram iniciadas o último trabalho de Setien foi pelo Barça, onde foi demitido após perder por 8x2 para o Bayern de Munique o treinador ganhou muita projeção em quando treinava o Real Betis da Espanha entre 2017 e 2019 e foi contratado pelo Barcelona por conta de seu estilo de jogo que coincidentemente é o mesmo que o Palmeiras quer implantar e então pra você que é torcedor do Verdão, comenta aqui embaixo o que vocês acham da contratação do Kik Setien treinador ex-Real Betis e também Barcelona deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e então a notícia foi essa, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal e então vou ficando por aqui e até a próxima Tchau